Os atletas Gelson, Andrei e Mariana são casados e no esporte também são companheiros de uma jornada diária de muito treino e preparação para o Campeonato Mundial de Orientação, que vai acontecer na Suíça de 1 a 16 de julho. O casal treina no Parque de Exposições de Mariópolis, aproveitando a exuberância da natureza do parque para a preparação. O prefeito Mário Paulec acompanhou o último dia dos treinos, quando o casal viaja para a Suíça representando Mariópolis e o Brasil. Estamos muito felizes com os dois atletas mariopolitanos, vão representar o Brasil, mas levam o nome de Mariópolis também. Queremos desejar uma boa sorte para eles, que eles consigam realizar os sonhos deles também e o nosso também, que a gente fica na expectativa aqui, que tragam o melhor prêmio para Mariópolis. Mas é uma experiência nova para os dois, a gente está contente com isso e a gente sabe que o esporte é saúde, né, Beto? E eles vêm praticando há muito tempo, estão prontos para representar muito bem o nosso Brasil. O Gelsi e a Maniana vão ter com certeza grandes desafios na Suíça, não é? A corrida de orientação ou o esporte de orientação traz desafios diferentes do atletismo que a gente está acostumado a acompanhar por aqui. É um desafio que exige habilidade, técnica e determinação. Falta exatamente uma semana para a gente embarcar, estamos bastante nervosos, né, mas conseguimos fazer uma preparação bem boa. Agora é trabalhar bem o psicológico para não chegar lá e tremer as pernas antes de pegar o mapa, né? Quantos países estarão competindo por lá? Tem 56 países participando no evento. Mariana também está na expectativa. Será a primeira vez que realiza uma viagem internacional. E com certeza a expectativa está bem grande. Conhecer a Suíça e correr na Suíça já vai ser incrível. Um país de paisagens incríveis. Exatamente. E saber que a gente vai correr no meio dessas paisagens maravilhosas é sensacional também. E qual é a diferença dessa competição, né, de orientação para aquele atletismo normal que a gente está acostumado por aqui? É. A principal diferença da corrida de rua ou do atletismo para a orientação é que na orientação a gente corre com o auxílio de um mapa e uma bússola. A gente recebe um mapa só na hora da partida, você vai conhecer o local que você vai correr. E nesse mapa vai estar traçado um percurso com pontos de 1 a 15, 20, dependendo do mapa. E o campeão da prova é aquele que faz esse trajeto, desse percurso, do ponto 1 ao 15 ou qual for, é no menor tempo. Bússola em mapa na mão. Boa sorte aos representantes de Mariópolis e do Brasil lá nos Alpes Suíços. Boa sorte aos representantes de Mariópolis e do Brasil lá nos Alpes Suíços.